Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera, estamos aqui no level 18 na IGC, rumo ao level 20 aí na IGC e bora pra partida. Sou Brown. Outro FPS. Meio. O que é isso, meu amostra travando? Ah, o shield da webcam velho. O cara está aqui na boca. Ah, agora eu tenho meio. Muito bom. Eita Rockshot em guys Não, não, não O que é isso? Deploying decoy Deploying flashbang Flashbang Laying down my leg Incendiary Aí você fez barulho Deploying flashbang Deploying flashbang Deploying flashbang A gente tem lá não? A gente tem lá não? Eu acho que sim Ah eu peguei Boa Os caras jogam em time é foda, vou deixar o rosto sozinho também Vem no pai que nos leva tudo Vem no pai que nos leva 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 No pai que nos leva Eu preciso que eu tenha garagem Tem help, não tem longa Ah não, tá longa Vamos no garagem nessa porta Chama a nós, chama, chama Grenade out Quem é A aqui, velho? Só pra saber mesmo O cara tá largando um bombe, velho Putz, mano Ai Jesus Boa Tem mais aqui Carajo, não tem nada a ver, mano Mais um meio Mais um meio Não, duto, duto já, velho Tá miato Caraca, 70 e 48 Ah, já vi A C4, lá na porta azul, no shield O time não vem, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, não pelo Nossa, bate sem querer Hum 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 Quer outra, nego? Boa Boa, mano Tem, escatei, 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 escatei Tóxico da bem Vai, 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 vai Eu vou só apertar você Quem tá com 5 de vida Quem tá com 5 de vida? Eu Vão me dar a capa Ah não Ah não Costa, costa Costa já, velho Aconteceu a bomba Isso aqui me parei, velho Abre para o BR3 Era para eu ter ficado ali em cima Terra É, duto Relax Ixi Tá todo mundo junto, mano Ai Pegao e pegao Pegao, pegao, pegao Caraca Pegao 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 Eu tô plantando a bomba Pegao Ah Não é possível que o cara tá ali, mano Que isso, mamute Vamos lá, vou estar aqui no centro Pegao Pegao Doi alto Paredão Perdão. Esse pixel aí é muito chatinho de pegar, mano. Difícil. Porque se o cara passa correndo ali, é difícil de pegar. Cuidado de... Doutor, não? Que droga, mano. Ela tá passando errado, a gente não tinha nada assim. Que foda-se, que piada. O cara tomou o meu aí, né? Nossa, eu tirei noventa e seis do outro. Puta que parou. Não tem nada do varedão, velho. Mano, os cara tava dando back pra B, velho. Melhor se desenhar, velho. O meio, sei lá. Dá back e dá back lá. Pode ter meio aí, já. Dá back. Para de correr, velho. Vem a nossa, já. Dá um oficial. Dá um oficial ao gate. Tô saindo. Sai do bomb. Sai do bomb. Olha, CT. CT, CT. Tô olhando o cluster. Abre mais um pixel azul. Abre mais um pixel azul. Guardaram. Abre mais um pixel. Abre mais um pixel. Abre mais um pixel. Como o jogo? Ai, se eu encaixa essa bala. Mano, vocês tão afobando, velho. O que que tá acontecendo? 2A. Esse bait vai avançar. Eu já sei onde ele tá. Ele tá na CT, na esquerda da CT. Ah, beleza. Você tem flash? Não tem. Vai ter que baitar pra me pular e passar. Tem, tem um flash. E aí E aí E aí E aí E aí Entrou Ah, porque ele tava esperando, velho. Ah, leva o HS... Caralho Toma Receba Ah Ah, não. Bom, bom. Consegue dar o pé? Tem um flashback. Não, volta o rolo. Dá um pé aqui, amarelo. Ah, time... ué? Fogo! Tem uma garagem, não pode viajar Tem um colado ainda, só Flashback Throwing a Flashback Travei 512 Fala galera, esse foi o vídeo aí, se você curtiu deixa o seu like, não deu pra carregar de jeito nenhum, os caras são do meu time muito ruim, 16, 17, nossa senhora mano, não sei como é que os caras estão nesse nível, mas fazer o que né, se você curtiu o vídeo deixa o like aí e tamo junto é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho